Música O plenário da Câmara aprovou em segunda votação um projeto que visa envolver os cemitérios em ações de preservação do meio ambiente. De iniciativa do vereador Giovanni Antônio do PSDB, a matéria prevê que os cemitérios de Goiânia sejam obrigados a adotar medidas que protejam o lençol freático da contaminação provocada por líquidos que escoam das sepulturas. A preocupação nossa, inclusive expressada por vários moradores que moram nas proximidades dos cemitérios aqui no nosso município, é que o líquido decorrente da decomposição dos cadáveres estava contaminando o lençol freático e chegando até mesmo as propriedades de moradores que residem nessas proximidades dos cemitérios. Então é uma situação muito grave, o que nós estamos pedindo e exigindo é para que os cemitérios e as empresas funerárias possam elas próprias fazer o trabalho de proteção nos caixões para que não possa ocorrer o vazamento desse líquido e consequentemente a contaminação do lençol freático aqui na nossa capital, nas mais variadas localidades onde tem construído esses cemitérios para preservar o meio ambiente e a saúde acima de tudo da população que mora nas proximidades. É questão de adequações técnicas então? Sim, adequação técnica, nós estamos exigindo para que essas funerárias possam cumprir com essa função, com esse papel de preservar o meio ambiente e preservar a saúde da nossa comunidade. E aí